Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha da minha base favorita dos últimos tempos. Assim que o ano começou, eu soltei aquele vídeo de favoritos de 2015, aquele maquia que fala com as metas. E eu favoritei essa base, que é a base Inferible Pro Matte da L'Oreal. Quando eu viajei para os Estados Unidos, bem no inicinho do ano passado, de 2015, eu lembro que essa base tinha acabado de ser lançada e eu fiquei super curiosa para testar. Fui lá, comprei. E desde então, tem sido a minha favorita de todas. Eu já usei várias outras bases, tem outras bases que eu gosto muito, mas essa daqui é a minha favorita. E ao longo do ano passado, eu fiz muitos vídeos de tutorial, muitos vídeos indicando bases, essas coisas e eu sempre falava dessa base. E eu resolvi fazer uma resenha só dela, porque muitas de vocês me perguntam mais sobre ela. Às vezes eu posto as fotos dos produtinhos do dia que eu usei e tal, no meu Instagram e na fanpage, é lindacramemake pra quem ainda não me segue. E muitas de vocês sempre veem a base e perguntam mais sobre ela e tal. Eu nunca consigo falar tudo que eu quero nos comentários. Então, hoje eu vou falar tudo aqui nesse vídeo. E eu já falo logo um ponto negativo dessa base, é porque vocês não encontram ela aqui no Brasil, infelizmente. É uma base que vocês só encontram lá fora. Mas lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, vocês encontram em Walgreens, farmácias, Walmart. É super fácil de encontrar. O valor dela é super acessível. Eu tava vendo agora aqui no site da Uta, que é uma loja que vende todas as marcagens possíveis de todas as marcas lá nos Estados Unidos. e ela é R$12,99 no site da Uta. E eu lembro que eu paguei isso mesmo. Então, assim, o valor nem subiu. Tá o mesmo. Eu tava dando uma pesquisada na internet se eu achava alguma lojinha, alguma coisa assim que vendesse. Eu encontrei no Mercado Livre alguns vendedores. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha na reputação do vendedor, porque tem uns links que vendem. E eu vi, assim, algumas poucas lojinhas online, dessas mais, assim, independentes, que eles vendem. Mas, assim, gente, não tem como eu indicar alguém específico, porque eu não comprei ela aqui no Brasil. Eu não comprei pela internet, né? Infelizmente, tem esse ponto negativo. Uma coisa muito importante também que eu esqueci de falar na hora da aplicação da base é que ela possui 11 tonalidades de cor. O que é razoável. Eu acho que poderia ser maior essa gama. Ainda mais pra quem tem a pele negra, porque eu acho que ela tem 3 tonalidades pra quem é morena escura e pra quem é negra. Então, eu acho que talvez quem tem essa tonalidade de pele sinta um pouco de dificuldade. Eu espero muito que eles aumentem ainda mais essa gama de cores pra, sei lá, umas 17, 20, talvez. Porque é uma base que tá fazendo muito sucesso. Uma outra dica pra você comprar essa base é aproveitar aquele amigo que tá indo viajar nas férias, pros estates, joga lá a conversinha pra ele, dá o dinheiro pra ele comprar pra você. Se você tiver interesse em testar a base, claro. É isso e vamos pra aplicação. Eu vou aplicar a base e vou falando algumas considerações com vocês. Só pra relembrar uma coisa que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, mas pra quem tá chegando agora, né? Eu vou aplicar com a esponjinha, a base, que é a Beauty Blender, é a que eu mais gosto. Já fiz um vídeo falando tudo sobre esponjinhas aqui no canal. Eu vou deixar um card pra quem ainda não conferiu. E quando não é com a esponjinha, os pincéis que eu mais gosto é o B115 da Macrylan, o Kabuki de Topo Reto, e o Buffing Brush da Real Techniques. Já tem vídeo com todos os meus pincéis da Macrylan e já tem vídeo com todos os meus pincéis da Real Techniques aqui também. Eu tenho aqui 4 tonalidades diferentes da Inferible Pro Matte. Eu tenho a 103, a 104, a 105 e essa daqui que eu comprei na Europa. Como dá pra vocês perceberem, essa daqui é a 20 Cent. As cores da Europa são todas diferentes dos Estados Unidos. Os nomes são completamente diferentes e eu acho que eles têm menos cores também. E outra coisa, essa dos Estados Unidos vem 30ml e a da Europa vem 35ml. Vem um pouquinho mais. Eu comprei essa base quando eu viajei pros Estados Unidos na Target, que é tipo um supermercado super grande que vende muita coisa de maquiagem também. Eu tava super em dúvida qual cor que eu escolhi. Eu fui na 103. E logo que eu cheguei no hotel, eu já corri pra experimentar a base porque eu tava super empolgada porque eu vi que ela era boa pra pele oleosa, que ela tinha um acabamento semi-mate e tal. Aí quando a gente foi sair, eu tava ao ar livre, eu olhei no espelho e vi que ela tava muito clara pra minha pele. E aí eu fui e comprei logo a 105. Eu pulei a 104 e fui pra 105 porque eu pensei, se eu não comprar uma que seja bem mais escura, eu não vou usar mais a 103. Então eu falei, vou comprar uma mais escura pra misturar as duas. E aí eu pensei, eu acho que o meu tom ideal é a 104 que eu ainda não comprei. Aí depois eu comprei a 104 que é o meu tom ideal. É a cor perfeita pra minha pele, a 104. E lá na Europa, eu acho que tinham 5 tonalidades ou eram 6 tonalidades. Não eram tantas tonalidades. Eu não sei se tinham acabado as tonalidades ou se era só o que tinha no mostruário. Mas a melhor cor pra mim que eu vi que seria mais parecida mesmo com a minha pele é a 20 Cent. Eu vou mostrar agora no meu braço um swatch rapidinho de todas essas cores. Tá em ordem, né, de mais clara pra escura. 103, 104, 105 e 20 Cent. A 203, ela tem um leve fundo rosado, gente, mas é bem leve. Ela não é tão amarelada como a 104 e a 105. Ó, a 104 é bem amarelada, a 105 bem amarelada também, mas a 20 Cent, ela é mais rosada e eu sinto um pouco de dificuldade com ela. Além dela ser mais rosada, ela ficou mais clara pra minha pele. Então eu misturo com um pouquinho da 105 quando eu vou usar. Elas um pouquinho mais espalhadas, ó. O nome da base é Infallible Pro Matte. Por que que é Pro Matte? Ela tem um acabamento semi-matte. Ele não chega a ser aquele opaco, super, super matte, super seco. Ela fica assim, no meio termo, digamos. Aqui ela fala tudo o que ela é. Que ela dura até 24 horas, que a cobertura é de cobertura média. Ela é Oil Control, Oil Free e ela tem 30ml. Uma das coisas que eu gosto muito nessa base é a embalagem. Ela é assim, de bisnaguinha. E o furinho, gente, ele é super fino. Não cai muita base. Então dá pra você dosar demais a quantidade de produto que você tá pegando. E isso facilita a vida. Você não estraga produto. Eu nunca desperdi esse produto com essa base. O que eu acho maravilhoso. E ela é bem fininha. Dá pra você guardar com muita facilidade na sua necessaire. Quando você for viajar, não vai ocupar muito espaço. E a embalagem é de plástico. Então não quebra. Nem nada disso. Vou começar a aplicar. Vou colocar 104 aqui. E assim, gente, eu não acho que ela dura 24 horas. Ela não dura. Mas ela é a base que no meu rosto dura mais tempo. Segura mais a oleosidade e eu não sinto que ela tá derretendo, sabe? Com calor. Ela segura legal a oleosidade. Ela segura, assim, umas 4 horas. O que é muito pra minha pele. Porque a minha pele é muito oleosa. Eu já falei pra vocês em vários vídeos. Ela é uma base, assim, não é muito grossa como algumas bases da MAC que eu já falei pra vocês que eu não gosto tanto daquelas bases tão pesadas. Ela não é uma base super leve. Não é. Ela é uma base bem média. Mas, assim, se você for pensar na cobertura dela, eu acho que ela tem uma cobertura praticamente total, ó, gente. Eu tô com uma espinha aqui. Eu tô com uma espinha aqui. Eu tenho umas leves manchinhas no rosto. E ela cobre tudo. Tudo. E eu não sinto que eu tô com aquela cobertura pesada de produto no meu rosto. Aquela cobertura de base pesada. De jeito nenhum. Eu não sinto isso mesmo. É isso que eu mais amo nessa base. Ela tem um toque leve no rosto. Agora, o acabamento dela, eu acho que é mais pro mate, sim. Ele não é super opaco como, por exemplo, aquela base em mousse da Natura. Só que ela não tem um toque também mate como a base mate da Vult. É um meio termo mesmo, mas mais pro mate. Eu sinto que ela é mais mate mesmo. Ela deixa o rosto mais sequinho, mais opaco, digamos. Mas você não fica com aquela coisa chapada super opaca. Ela cobre bem grande parte das minhas olheiras. Eu também não tô na fase de super olheiras, mas eu sinto que com ela eu preciso de menos corretivo nessa região. Tô pegando mais um pouquinho da base pra aplicar mais aqui onde eu acho que eu tenho necessidade. Eu já tô com essas bases já tem um ano. A mais recente é a da Europa que eu comprei em agosto do ano passado, né? De 2015. Como eu tenho várias, eu acho que elas estão demorando bastante pra acabar. A que tá acabando mais e a 104, claro, porque é a que eu mais uso. Mas eu acho que ela é uma base que vai durar aí uns oito meses. Dependendo da quantidade e da frequência que você usar a sua base, ela vai durar um pouco mais. Mas uma base pra mim ela dura geralmente uns sete, oito meses. Eu não apliquei primer no rosto, viu? É só a base mesmo. E pronto, terminei. Ela já tá seca. Ela não demora pra secar. Ela não fica úmida no rosto. Ela já seca rapidinho, assim, depois que você terminou de passar já tá seca. Eu amo muito essa base. Eu acho que é uma base que você pode usar no seu dia a dia e você pode usar à noite sem problemas nenhum. Eu uso ela, assim, sempre, sempre, sempre. Uma coisa importante, ela transfere um pouco, ela não transfere demais. Mas mesmo depois de seca, depois de algum tempo, ela dá uma transferidinha de leve. Mas não é uma coisa, assim, que você vai manchar o seu amigo com o seu rosto. É aquela coisa, você coloca o celular e quando você tira você vê que tem uma manchinha, assim. Mas nada que eu ache que seja uma coisa terrível, não. E eu acho que é isso. Eu acho que eu passei todas as informações relevantes mesmo pra vocês sobre essa base. E esse foi o vídeo de hoje. eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre a base, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Não esquece de dar like no vídeo e de se inscrever aqui no canal também pra não perder nada. E até o próximo vídeo. Tchau! Na época do Natal eu ia fazer uma maquiagem escurada dela no EMAs mas acabei gravando e não gostei da maquiagem. E aí eu falei já que eu não fiz no Natal eu vou fazer agora. e aí eu vou fazer agora. E aí